Olá, tudo bem? Júlio Moraes por aqui, começando mais um Social Plus Entrevistas. Aqui você já sabe, né? Estamos um, ao vivo, dois, é semanal, três, sempre uma personagem com personalidade bacana pra você fazer suas perguntas, mandar suas perguntas. E hoje estamos aqui com, direto de praga, aliás, com Davidson Souza. Tudo bom, Deus? E aí, joia, joia, como é que estão as coisas por aí? E a água? Já tá rolando em São Paulo? Olha a polêmica política, olha a polêmica política. Pra quem não entende, o moço Davis aí é da área de TI, né? Vamos dar aquele linkzinho, quero tocar aquela imagem, vamos empurrar só um pouquinho esse menô pra lá? Não é assim que funciona. Você pode tirar todas as suas dúvidas da área de TI agora com o nosso querido Davis. E olha só, pra quem não conhece, o moço nasceu em Vitória, hoje trabalha em Praga, já faz alguns anos, já atendeu clientes aí como WWF, Monster, Novartis e Grupo Volkswagen. Ele já trabalhou em empresas como Allen International, Monster, Safutomach, se é que eu falei corretamente, e Innovate na Polônia. Hoje é Technical Architect na Wonderland de Praga. Boa tarde, boa noite, Davis, tudo bem? Boa noite, boa tarde, tudo ótimo. Tá certo, se você quiser começar a enviar a sua dúvida, manda aqui no chat ao lado, a galera vai te atender esperta, beleza? A gente passa aqui direto tudo pro Davis. Davis, conta um pouquinho pra gente aí então do seu histórico de estudo, de trabalho, como é que foi mudar pra aí, e daqui a pouco a gente quer saber um pouquinho mais do seu dia a dia. Tá, primeiro eu quero perguntar se eu posso mandar minha dúvida também. Bom, meu dia a dia de trabalho, basicamente a gente recebe a ticket, bom, já esclarecendo, tem muita palavra que eu não me lembro em português, já que eu tô morando aqui na Europa há muito tempo, então se sair alguma coisa torta ou com sotaque ridículo, não é tipo, ah, o cara se acha e tal, é porque eu esqueci mesmo, tá? Mas bom, o dia a dia, o dia a dia geralmente é, a gente recebe alguns tickets de cliente, né, e aí a gente faz uma triagem, vê o que que presta e o que que não presta, quando eu falo o que que não presta, é algo que precisa ser ajustado, né, Por exemplo, que nem você falou no exemplo, né, ah, tem como colocar um menu aqui, ou coloca o menu da direita ou da esquerda, né, a gente tem que ver a viabilidade do request, enfim, do pedido, obrigado. A gente tem que ver a viabilidade do pedido também, porque, por exemplo, se o projeto tem uma master, né, tem um, se é um projeto global e o template, ele foi feito igual pra todo mundo, então tem que ver se vai dar pra mudar só pra aquele cliente específico, às vezes não dá, então às vezes a gente tem que trabalhar com o cliente pra isso. Então vamos lá, só pro pessoal começar a se localizar, conta pra gente um pouco qual é a sua área de expertise, exatamente na área de TI, e como você chegou até o Wonderman, desde quando você saiu de Vitória, né? Nossa senhora! Nem tanto, nem tanto! Não precisa dar tanto detalhe, né, tipo, quando eu era menino lá em Barbacena... Bom, em Vitória, bom, eu comecei estudando na escola, na escola, no Colégio Luiz de Camões, que era um ensino técnico, né, na época, tava aprendendo a programar, o que já meio que tirou do meu caminho natural de ser biólogo, mas, enfim... E foi daí que eu comecei a gostar mesmo de programar, então eu já comecei programando, né? Trabalhei como aquele cara que carrega gabinete pra cima e pra baixo nas empresas, naturalmente todo mundo começa assim, mas aí depois eu tive a oportunidade de ir pra Polônia, trabalhei como programador na Polônia, a primeira oportunidade foi na Innovate, né, que você citou, e daí foi só ladeira acima, né, tipo, tecnicamente falando, né, foi Innovate, aí depois eu fui pra WWF, pra cuidar de um cliente específico, né, que no caso... Desculpa, fui pra Softomach, pra cuidar da WWF, né, e aí depois eu tive a oportunidade de vir pra República Tcheca, né, pra trabalhar com a Monster, que foi uma experiência assim que, assim, se eu sabia de, vamos colocar, de zero a dez, se eu tinha um conhecimento dois sobre programação, o fato de trabalhar na Monster meio que aumentou esse conhecimento pra, tipo, Nove, né, então, foi algo assim, foi uma experiência bem bacana, né, e aí da Monster pra Wunderman, eu voltei pro Brasil duas vezes, né, uma foi pra trabalhar numa empresa financeira, a outra foi pra trabalhar como Microsoft Certified Trainer, né, e aí eu tive a oportunidade de entrar no Wunderman, né, pra trabalhar numa agência digital, porque eu ouvi que era uma empresa muito boa, né, um amigo meu ficou sempre me falando da Wunderman, então, ué, então, né, já que eles abriram a vaga, né, vamos ver como é que é. E aí é sucesso. Olha aí, e conta pra gente como é que é o seu dia a dia hoje na Wunderman, quais são os clientes que você cuida? Se você puder abrir, claro. Posso, posso, claro que posso, né. Bom, eu atualmente, eu tô cuidando da parte técnica da Novartis, pra quem não conhece a Novartis por nome, é ela que faz o Cataflan Voltaren. Qual o nome que tá usando aí no Brasil? Cataflan, não é? Isso. Tá. Cataflan. Acho que tem Voltaren também. Acho que tem dois. É o mesmo produto? O nome internacional é Voltaren, mas no Brasil, pelo menos assim, o site, o Cataflan.br, ele foi feito por nós, aqui em Praga, né. Olha que legal. E faz parte de um template global, então, por exemplo, na Inglaterra ele é chamado de Voltarol, e no resto do mundo, exceto o Brasil, se eu não me engano, ele é chamado de Voltaren. Então, a gente tá cuidando mais dessa parte técnica da Novartis com relação aos sites dos produtos deles, né. Em adição ao, como é que é o nome do site? Ao Novartis Consumer Health, que é o site do consumidor, aonde o consumidor da Novartis vai, né. No caso, é o site alemão, a versão alemã do site, aonde vai encontrar a informação de todos os produtos dele. Então, como a Novartis tá usando, pelo menos assim, né, o que chega pra gente é que ela tá usando todos os sites como ferramenta de marketing dos próprios produtos, tem uma informação legal do produto, tem bula, né, e essas coisas, então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar conta desses projetos. Então, né, resumindo, dia a dia é, a gente recebe pedido de alguma alteração, alguma campanha, né, supondo, por exemplo, se o produto X vai entrar na, igual a gente tem agora com Teraflu, nos Estados Unidos, ele vai entrar na temporada de gripe, né, e que o inverno vai começar em dezembro, aqui no Hemisfério Norte. Então, eles vão começar todas essas campanhas de televisão, de rádio, de internet, e a gente tem que começar a preparar o site já desde agora, né, porque tem todo aquele processo de aprovação, ah, o logo que eu mandei é amarela, porque que a logo tá no site vermelha, ah, porque alguém mandou a logo errado, né, então tem todas essas coisas acontecendo no background da coisa, né, até a campanha ir pro ar. Então, agora, nesse momento, é preparando campanha pra season, pra temporada de gripe, desculpa. Agora, você já citou um pouco do fluxo, um pouco da metodologia seguida pra fazer o lançamento de uma tecnologia, qual o fluxo ideal no seu pensamento? Eu sei, por exemplo, aqui no Brasil temos agências de vários portes, né, pequenos, micros, médios, etc. Muitas delas, às vezes, é a própria pessoa, por exemplo, do atendimento, ou até o próprio dono mesmo da agência, vai até o cara do TI e começa a passar um briefing pro cara, pra falar, ó, site tem que ser assim, assim, assim. Como é que é um fluxo correto? Quando que isso começa um escopo? É ideal ter um wireframe? Você tem que estar, por exemplo, envolvido na reunião de pauta, de gerar uma ideia de produção digital? Olha, ô Júlio, isso depende muito do projeto, tá? Por exemplo, vamos colocar dois projetos completamente diferentes. O primeiro projeto seria manutenção e o segundo seria a criação de um novo site, tá? Ou de uma campanha. No caso da manutenção, tudo que a gente precisaria, né, o normal, né, assim, vamos facilitar o trabalho da produção. Tudo que a gente precisa é de ter todas as imagens necessárias, ter o briefing, bem explicadinho, né, tem até uma brincadeira que a gente faz no escritório que a gente não é pago para pensar, a gente só é pago para executar, né? Quem pensa, geralmente, recebe mais do que a gente trabalha com marketing, né? Eu sei que já vai ter um monte de gente me odiando, né? Eu sei que já vai ter um monte de gente me odiando aqui, mas, a verdade seja dita, entendeu? A gente não é pago para pensar na produção. Então, no caso da manutenção, se a gente tem o briefing bem explicadinho, não precisa ser em linguagem técnica, a gente sabe que o pessoal do business não vai pegar e ficar procurando no dicionário o que é, como é que eu vou fazer para explicar que o nariz, ele tem que andar, entendeu? A gente já sabe o que você quer dizer. E ter uma comunicação, assim, um pouco mais objetiva, porque, claro que existem problemas que a gente causa, né? Porque pode acontecer da gente chegar e perguntar alguma coisa, a gente não soube explicar na pergunta e a gente pega uma resposta que é completamente diferente daquilo que a gente esperava, e aí a gente vai executar e acaba executando errado. Então, teve uma falha mútua ali. Só que, geralmente, os problemas começam no briefing. Se o briefing não está muito bem explicado, eu acho que isso acontece com todo tipo de campanha, até banner físico, Tipo, vai fazer um outdoor e tal, né? Se o briefing não está bem explicado, então, vai ter problema na produção, com certeza. Já no segundo tipo de projeto, que é a criação de uma campanha, de uma página nova no site, ou do site completo, a gente já corre para duas alternativas. A primeira seria o wireframe, só que o wireframe, ele já é mais necessário para a equipe de design gráfico, o pessoal que vai fazer todas as imagens, fazer o site ficar bonito. Para a gente, já é mais necessário, pelo menos, um mockup. Para a gente já ter uma ideia de como é que vai rolar a campanha. Claro que, antes de ser feito um mockup, antes de ser feito um wireframe, é muito interessante de dar um toque na produção e falar, olha, a gente está pensando em fazer isso, isso e aquilo. Esse isso, isso e aquilo, por exemplo, teve uma campanha que a gente recebeu, não vou falar o produto, não vou falar o país, porque a gente atende toda a Europa e alguns países de, alguns outros países do mundo, como Estados Unidos e Austrália. Mas, teve uma campanha que a gente recebeu, aonde a gente recebeu um mockup, a gente recebeu todos os PSDs para a gente transformar em página, foi assim, maravilhoso. O briefing foi uma beleza, só que a campanha dependia de mandar vídeo pelo WhatsApp. Então, é nesse ponto que a gente começa, tipo, nossa, a gente recebeu tudo muito bem, tudo perfeito, está tudo muito bem, tudo muito bom, mas, essa coisa de mandar vídeo pelo WhatsApp não pode. Então, por diversos motivos, não só falando de que, no bom português, isso enche o saco, de ficar recebendo vídeo pelo WhatsApp, você está, sei lá, de repente, em uma reunião, ou você está no ônibus, você vai lá e recebe um vídeo que fala de, sei lá, de medicamento para acabar com chulé. Enfim, e outra coisa também é que, já indo um pouco para o lado técnico, já fica até para a galera que está assistindo, caso tenha essas ideias, por favor, não, não, não tenham. A API do WhatsApp, pelo menos na época que a gente fez, isso foi no ano passado, na época que a gente fez a pesquisa, ela não era oficial, e existia uma probabilidade enorme de não funcionar. até mesmo nos nossos testes internos, ela funcionava, assim, quatro a cada cinco vezes, então, se você tem uma incidência de 80%, e você está estimando que 100 mil pessoas vão passar pelo site e enviar os vídeos, a gente já tem 20 mil pessoas que não vão receber, nunca ouviram falar da tua marca, de repente, e a campanha, de repente, eu não sei qual que é o ratio, porque eu não sou tão próximo do marketing para testar, a campanha tem sucesso com 80%, 90% de público-alvo atingido, mas se o ratio for um pouco mais alto de 80%, a gente já pode considerar que é um pouco, assim, falho. E do ponto de vista técnico, a gente já está sobrecarregando o servidor da empresa para ficar enviando vídeo, entendeu? Mesmo que, ah, mas de repente é só mandar o link do vídeo do YouTube, mas na verdade a campanha, ela incidia em mandar um arquivo de 5 megas do servidor até o telefone do caboclo. Então, você tem 100 mil pessoas tentando enviar um arquivo de 5 megas, isso é, provavelmente, a pessoa que teve a ideia de fazer essa campanha ia tomar um belo de um puxão de orelha do pessoal que toma conta dos servidores, entendeu? Então, enfim, existe esse cuidado, né? Briefing, sempre bem escrito, não precisa ser no technique case que a gente entende o business, mais ou menos, e imagens e, como é que a gente fala, assets, todos os recursos que a gente precisa para trabalhar. E, claro, dar um toque na produção antes para a gente extinguir ali as ideias malucas. Então, é isso que eu queria, nesse ponto que eu queria tocar agora, porque, assim, geralmente, um fluxo, por exemplo, de uma agência, que é o nosso maior público hoje, eles trabalham num fluxo de, tem planejamento, tem estratégia, tem criação, tem coordenador, tem gerente, tem whatever, e vai, e assim vai se seguindo. Então, como é que faz para vocês conseguirem conversar para conseguir aplicar a nova novidade? Porque eu sei que isso é muito time sensitive, é muito a questão por conta de trabalhar até com digital ou com redes sociais, às vezes, querer fazer, por exemplo, como você falou, querer mandar um vídeo pelo WhatsApp, às vezes, na ideia, ficou, seremos os primeiros a querer criar esse case. Como é que vocês negociam esse trabalho constantemente novo? Geralmente, a gente só começa a negociar quando o cliente, o cliente manda para a agência, na verdade, a gente, é o segundo nível, olha só que interessante, o cliente fala com a agência e a agência tem todo o trabalho de criar, empacotar, botar lacinho, bonitinho, aí vai lá e entrega para a gente, tudo bonitinho, aí a gente chega e fala isso não vai dar certo, entendeu? Então, como a gente está nesse segundo nível, a gente não tem contato direto com o cliente, muitas vezes, eu também não vou botar culpa no pessoal que teve a ideia, porque às vezes, eu digo, a agência de marketing, a agência que está intermediando ali a gente e o cliente, muitas vezes, foi o cliente que chegou e falou, poxa, vamos mandar pelo WhatsApp, vamos falar desse exemplo, vamos mandar pelo WhatsApp que é legal, está bombando, todo mundo tem. A agência não teve a decência de frear o cliente, ou tentou, mas não conseguiu, só que uma coisa que eu normalmente, como eu sou da parte técnica, então eu já tenho isso na minha cabeça, porque a gente tem que pensar também no nosso lado, mas uma coisa que a agência poderia ter feito é que antes da criação, no momento que ela recebeu essa sugestão, se foi direto do cliente, já consultar a parte técnica, ou tem como fazer isso, ah, tem, beleza, vamos prosseguir, ah, não tem como fazer isso, tem 3, 4 diferentes maneiras de você fazer alguma coisa, mas essa não vai dar certo, ah, então tá bom, quais que são, aí a gente pegaria, mandaria por escrito, por e-mail e tal, você pode fazer isso, isso, isso e isso, o resultado vai ser parecido, mas, enfim, pelo menos é mais aceitável, já pegar e jogar no cliente, então, eu diria que, assim, quando o pessoal já está começando a ter essas ideias, né, se eles conseguiram concordar em alguma coisa, se a agência não tem uma pessoa que cuida da parte técnica, assim, pode ser um, um TI genérico, né, que pelo menos entende do que, do que está rolando ali naquela sala, né, para abafar as ideias, para jogar um pingo de realidade, ah, teria que ser nesse momento, se não existe essa pessoa, acabou a sessão de brainstorming, né, acabou a criação ali, a erupção de ideias, digamos assim, aí já pega e já manda para a agência secundária, para a produção, tipo, gente, dá para executar isso dessa maneira? Dá, beleza, luz verde, vamos fazer, não dá, ah, dá para fazer algo parecido? Parecido dá, ah, beleza, então, luz amarela, dá para fazer, mas com ressalvas, entendeu? Seria, nessa hora ali da ideia, que já seria interessante. claro que a gente sabe que não dá para fazer assim, né, o ideal, o ideal é isso, mas a gente tem ali a segunda alternativa, que é sempre ter essa comunicação, né, o problema é que lá com a gente, a gente está recebendo, geralmente, que nem eu estava falando, tudo já empacotadinho, bonitinho, né, então já teve todo esse processo, processo, perdão, já rolou aquela discussão de pelo menos um mês, né, sobre como as coisas vão acontecer, e quando chega na gente, a gente leva a fama de ruim, porque não dá para fazer, e ninguém tinha perguntado antes, entendeu? Então, assim, voltando ainda no processo, eu sei que cada agência tem o seu modelo, o seu modelo de vendas, como por exemplo, ah, a gente faz a tecnologia X, Y, Z, eu faço PHP, porque é mais fácil, então vamos fazer .NET, porque é um pouco mais, é melhor a entrega, entre aspas, dando o meu conhecimento, mas, como é que faz para essa, para essa área, para essa galera, ficar nessa constante atualização? Porque, por exemplo, se eu chego para a sua equipe, e peço hoje, um trabalho de Snapchat, quanto tempo você precisa para estudar uma API? Porque uma hora ou outra, vocês precisam ter isso de conhecimento, né, para poder entregar as ideias das agências. Em que momento vocês conseguem parar, para conseguir fazer essa constante evolução de trabalho? O ideal, é que a gente demore, assim, para a gente ver se dá para fazer ou não, assim, para ter uma noção básica, geralmente demora de dois a três dias. Tem uma noção, assim, muito básica, entendeu? Tipo, funciona, não funciona, ó, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Para ter uma noção real, aí eu já colocaria umas duas semanas, entendeu? Tipo, vamos tentar todas as variáveis possíveis, para ver se realmente vai dar certo ou não, né? Porque a gente sabe que, quando eu falo a gente, assim, a gente todo mundo que está assistindo, a gente sabe que uma campanha tem, assim, mil variáveis para dar errado, né? Então, a gente, pelo menos na parte técnica, a gente tem que cuidar do máximo que a gente pode, tá? Então, duas semanas para a gente ter certeza de que alguma tecnologia funciona. Então, se você chega, por exemplo, para mim e fala, você falou do Snapchat, eu, como um feliz usuário de Windows Phone, nunca usei, mas tudo bem, vamos falar do Facebook. se você chega e me fala, poxa, cria para mim uma página no Facebook, que eu vou mandar uma campanha, já está tudo pronto, está aqui todo o material para você, imagem e tal. Eu vou te pedir, pelo menos, uma semana extra, só para eu ter certeza, de que eu vou conseguir cobrir todas, todas as variáveis do Facebook, e eu digo isso já sabendo, porque eu já fiz alguma coisa no Facebook, né, mas, assim, já fiz para mim, eu sei mais ou menos como é que funciona a API, entendeu? Se eu não tivesse conhecimento nenhum, eu ia te pedir duas semanas extras de prazo, né, então, isso influencia, inclusive, na hora que você vai mandar o job para mim, e aí eu vou chegar e vou falar, Júlio, ó, você quer isso para quando? Ah, eu estou querendo isso para o dia 1º de outubro. Olha, 1º de outubro, definitivamente não dá, cara, você devia ter pedido antes, entendeu? Só que, claro, né, a gente vai acabar fazendo de qualquer jeito, né, mas, mas, assim, vai ficar meio capenga, então, uma semana, duas semanas para eu ter certeza, de que alguma coisa realmente funciona, isso se for alguma coisa, assim, completamente do arco da velha, alguma coisa, assim, diferente, que ninguém da parte de produção, nunca ouviu falar, né, que nem na época que o pessoal, falou do WhatsApp, pegou todo mundo de calça curta, tipo, poxa, tem API para o WhatsApp? Vamos pesquisar? Então, assim, o ideal, pelo amor de Deus, gente, se vocês, vocês trabalham com isso, se vocês ficam mandando ideia para a produção, o ideal é sempre, sempre, comunicar com a produção, tem API para isso? Tem jeito de fazer isso? Tem, poxa, a gente está tendo uma ideia aí, de fazer um site, que vira de cabeça para baixo, serve cafezinho, via delivery pelo Starbucks, tem como fazer isso? O Starbucks é tão conectado assim? já estou dando ideia, hein? Então, só para, né, para, porque se você tem essa comunicação constante com a produção, certeza que muitos dos atrasos de produção vão ser diminuídos, isso daí, assim, eu falo por experiência, falo por experiência, teve, teve uma empresa que eu trabalhei, que não foi uma dessas citadas, foi uma empresa menor, que a gente sentava praticamente junto com o pessoal que começava a criar as coisas, né, ah não, vamos colocar a página desse jeito e tal, como a gente ouvia eles conversando, a gente ficava dando pitaco, olha, isso não vai dar certo, gente, o menu tem que ficar no topo, não pode ficar no, perto do rodapé, o cara não vai rolar até o final para ficar, né, clicando lá no menu e tal, o botão aceitar tem que ser no final do contrato, não pode ser do começo, você quer que ele leia o contrato, ou você quer que ele ignore, coisas assim, entendeu? Então, sempre comunicação constante, teve a ideia, já joga na produção, ó, dá para fazer isso, não dá, entendeu? Porque senão vai atrasar projeto e vai perder deadline. Agora, entendemos que essa área de tecnologia, ela tem muitos estudos, né, como se tem aqui agora, por exemplo, PHP, .NET, enfim, como uma pessoa, por exemplo, dentro de uma agência, pelo menos a galera da área de marketing, por exemplo, consegue criar algum tipo de relação de entendimento com todas essas áreas, por exemplo, todo cara de programação vai efetivamente saber ou querer aprender sobre a API? Como é que eu consigo diferenciar o cara que realmente pode fazer esse trabalho para mim ou não? Até para dar uma dica, por exemplo, para fazer uma contratação de um cara ideal para a minha agência. Aham, bom, ok, então vamos separar em duas perguntas, né? A primeira, como é que você vai saber se o cara realmente vai querer aprender essa API? Ou, sei lá, qual que é a outra novidade? E a segunda, como é que você vai conseguir saber se esse cara vai poder, assim, se um cara X vai ser contratado? Eu acho que dividindo dessa maneira fica até interessante. No primeiro caso, você geralmente tem uma pessoa que vai responder pelo time, que seria o líder técnico, ou o gerente, ou qual é a palavra que se usa aí? e gestor, né? Gestor, Nestor, Castor, tudo bem. Então, você tem, é, você tem, você tem o gerente de TI, ou, enfim, você tem um líder ali no meio, né? A partir do momento, esse líder, geralmente, ele, ele deveria ter o conhecimento, eu sei que às vezes, isso não acontece, né? Mas, esse gerente, ele deveria ter o conhecimento, pelo menos, assim, bem, amplo, mas não aprofundado, sobre o assunto de que o time domina, né? Que a equipe domina. Então, mesmo assim, tem um designer gráfico, um cara que sabe Photoshop, tem um cara que programa em PHP, tem um cara que programa em AspNet, por exemplo. Não significa que o gerente vai saber em detalhes sobre essas três ferramentas, né? Tecnologias que eu disse, mas ele vai ter mais ou menos uma noção. Ele também, esse é o cara que vai ter a noção de quem é que vai ter mais fome de aprender alguma coisa nova, né? Não é todo mundo que tem, tem gente que simplesmente chega na empresa, tipo, bate o cartão às nove, bate o cartão na hora de sair às seis, tá super satisfeito, porque, assim, fez o básico, né? Não quis aprender mais. Mas, ele é o cara que vai saber. Então, a partir do momento que você joga pra ele, é responsabilidade dele de destacar o cara que tem a fome de aprender. Agora, se é você que tá liderando essa equipe, aí a responsabilidade é inteiramente sua. Então, uma coisa que você pode usar pra ver se ele realmente tem fome de aprender, é o que ele faz no tempo livre dele. E quando eu falo tempo livre, não é assim ficar stalkeando o cara no final de semana pra ver se ele tá jogando videogame ou pra ver se ele tá estudando o manual de SQL, que, ó, dá essa grossura aqui, né? Mas, pra ver o que ele faz no tempo livre dele na empresa, se a empresa dá essa possibilidade. Porque, por exemplo, lá na agência, tem hora que a gente tem bastante tempo livre, né? Tá tudo muito calmo, dentro do nosso planejamento lá, semanal, a gente conseguiu ter um tempo extra, tipo, chega uma quinta-feira, por exemplo, né? E, então, aí você vê que tem um cara no YouTube, tem outro que tá lendo um livro, tem outro que tá fazendo uma pesquisa, outro que tá testando alguma coisa pra, alguma biblioteca que ele vai usar num projetinho pessoal dele, né? Outros que ficam dando manutenção no blog, né? Então, coisas assim, então, a partir desse comportamento é que você define quem é que tá realmente interessado em aprender alguma coisa aqui ou ali. Outra coisa também, mas, na hora de contratar, é que a coisa começa a ser um pouco mais difícil, né? Eu já recomendaria perguntar, por exemplo, qual o tipo de leitura técnica que essa pessoa tem? Se ele conhece algum site, se ele segue algum blogueiro, se ele sabe dizer o nome de alguns blogueiros, né? Então, aí, cabe a você, né? Tipo, se você não conhece o blogueiro que ele falou, escrever o nome, fazer uma busca pra ver se o cara realmente fala daquele assunto que ele, né? Que ele diz que fala, né? Tem essas, tem essas maneiras de você ver se a pessoa tem fome de aprender. Mas, no final das contas, quando o trabalho chega na produção, o cara tem que fazer, entendeu? aí, realmente, né? Tipo, o sucesso da campanha vai estar nas mãos dele, mas o cara vai ter que fazer, não tem jeito. Se não fizer, é rua, né? Pode ser assim também. Olha só, você que está ouvindo, estamos aqui com o Davidson Sousa, direto de Praga, ele que é Technical Architect, na Wonderman, lá de Praga. Quero mandar a sua dúvida, mande aqui o chat ao lado que o pessoal te responde, e a gente logo envia para o Davis. O Marcos passa por aqui e pergunta, é necessário ter formação acadêmica para ser um bom profissional de TI? Não. Não é. Tanto que o Marcos Huckenberg ficou rico, ele nem terminou a faculdade dele. Olha aí, usou o básico, né? É. Mas se quiser eu posso explicar melhor, entendeu? Mas, na verdade, realmente não precisa, tudo que a pessoa precisa é ter bastante curiosidade, ter muita fome de aprender, que é algo que a gente já tinha falado alguns minutos atrás, e não se limitar a somente, por exemplo, se a pessoa não tem nenhuma base de tecnologia, a pessoa não pode se limitar somente a uma coisa. A pessoa tem que ir, tem que desbravar, tem que ler sobre outras tecnologias, aí depois, não, poxa, eu gostei daquilo ali, né? Então, antes mesmo de eu chegar nesse patamar que eu tenho de desenvolvedor .NET, certificação Microsoft, etc, etc, eu fui tentando um monte de coisinha que, assim, me deu um desprazer danado de tentar, né? Tipo, tentei PHP, não gostei, li um pouco sobre Java, parei na segunda página, não gostei, entendeu? Tentei fazer algum código aqui, outro ali, então só me encontrei mesmo no .NET. Mas é curiosidade, fome de aprender e não se limitar. Falando sobre a vontade de seguir nessa carreira, como é que você vê o mercado, principalmente as diferenças principais do Brasil e de fora, e da Europa, que você tem experiência? Ah, como assim? Como eu vejo o mercado? Eu posso até lá para a resposta simples. Por exemplo, aqui tem o famoso vida de blogueiro, né? Aquilo é a realidade do Brasil e é a realidade aí fora também? Aquelas tirinhas engraçadas de o meu chefe nunca sabe do que eu estou falando. Ah, vida de programador, vida de programador. Vida de programador, perdão. É verdade, cara, é verdade. No Brasil, é verdade. No geral, o que acontece? No Brasil, a profissão de TI, quem é de TI, está ouvindo, de repente, vai se identificar com isso, é bem marginalizada. É a profissão que, primeiro, a gente é tratado que nem pedreiro, né? E, assim, até faz sentido. Existem dois lados aí. Eu posso também chegar no outro lado, mas, enfim, primeiro, a gente é tratado que nem pedreiro, né? Nada contra a profissão de pedreiro, profissão importantíssima, só que existe aquele estigma, né? Se a gente paga o pedreiro antes, o pedreiro não vai terminar a obra, né? Enfim, segundo que, até onde eu sei, não existe uma legislação que regulamenta algumas profissões de TI. Não sei se já regulamentaram, a última vez que eu ouvi sobre isso, assim, sendo muito honesto, foi há quatro anos atrás. E, então, a regra que rege, por exemplo, programador, o software, né? Ele é regido pela lei de direitos autorais, se não me falha a memória. Então, tecnicamente, no Brasil, eu sou um artista, tá? Tecnicamente, assim, eu posso estar errado, tem muito tempo que eu não estou aí, entendeu? É, assim, se eu crio um software e você está usando, e você está revendendo, eu tenho uma certa porcentagem, que é mais ou menos que nem como se eu fosse um cantor. Pelo amor de Deus, alguém me corrija se eu estiver falando besteira, porque tem muito tempo que eu não estou aí, que eu não tenho acompanhado isso. Agora, aqui na Europa, as coisas já funcionam de uma maneira um pouco diferente. primeiro, primeiro que a gente sente que a gente é importante, sobre a legislação daqui, eu não faço a mínima ideia, porque o meu tcheco não está bom, e realmente, assim, para ficar lendo legislação em tcheco, não é para mim, mas, se paga bem, só que assim, se paga bem para padrão europeu, né? Assim como, por exemplo, se eu falar que um programador aqui, júnior, está ganhando o equivalente a 4 mil reais, de repente, alguém que está ouvindo vai falar, nossa, mas isso é muito dinheiro para um júnior, só que tem que ver também o custo de vida daqui, né? Então, assim, o outro lado dessa moeda, é que, no Brasil, a gente só é tratado que nem pedreiro, porque a gente se comporta como pedreiro, né? Realmente, tem muito profissional, que eu até conheço, que o cara vai fazer um acordo de receber 50% de um projeto antes, e 50% depois. Ele recebe os 50% antes, e não entrega o depois, entendeu? Não entrega o projeto, então ele ficou com esses 50%, então, e aí, como é que fica. E o outro lado também do mercado daqui, é que como a gente se sente importante, como a gente recebe um tratamento bom, com relação a salário, com relação a benefício, com relação a empresa, não é o segundo departamento a ser limado, no caso de uma falência, me corrija se eu estiver errado, o primeiro departamento a ser cortado é o marketing, e o segundo departamento é o de TI, aí no Brasil, se não me engano. Obrigado pela lembrança. A gente não está vendendo muito bem, não vamos cortar o marketing, eles não são necessários, mas corta TI também, é porque o computador está funcionando, então, e como a gente sente que a gente é importante aqui, acontece muito de programador ficar migrando de empresa para empresa. quando o mercado estava aquecido bastante em 2008, 2009, antes daquela crise, daquela quebradeira toda, tinha gente que eu conheci na Monster, por exemplo, a Monster na época era uma empresa bacana, cobria todos os funcionários, pagava muito bem, enfim, só que aí o pessoal entrava na Monster, ficava seis meses, aí descobria que ao invés de ganhar X, ia ganhar X mais 2, em outra empresa, aí ia para essa outra empresa, aí descobria que em uma terceira empresa ia ganhar X mais 4, então ia pulando de galho em galho, agora já diminuiu um pouco, isso daí, até por causa da própria legislação que mudou, mas o problema de se sentir importante é justamente esse, então assim, para resumir, que essa resposta ficou longa demais, é diferente, sim, vale a pena trabalhar na Europa? Vale, assim como vale a pena trabalhar no Brasil, a diferença é que aqui a gente acaba tendo um tratamento melhor, como profissional, do que o tratamento que a gente leva no Brasil, então. Você que, você, Microsoft, se tem certificado, tem um nome para isso, eu nunca vi, perdão, se permite administrar aulas, correto? É, o MCT. O MCT, isto, como você vê dessa nova geração de programadores que está saindo aqui no Brasil, você que já teve a oportunidade de administrar, acho que quase um ano de aula, né, eles têm compreendido muito, por exemplo, que se lançar o próximo grande app, vai ficar milionário, quer ficar famoso, eles têm um sonho de, de ficar famosos indo para o Vale do Silício, ou para a Europa, ou eles realmente estão focando e querendo evoluir no Brasil? Sabe qual que é o problema do mercado de trabalho para profissional de TI no Brasil? É que o mercado, ele nunca acompanha as tecnologias. Então, qual que era o target do público que atendia as minhas aulas? Sempre conversando com o pessoal, era aquele cara que trabalhava no banco, aí eu estava explicando, na época eu estava explicando sobre o MVC3, .NET MVC3, e aí o pessoal ficava olhando, entendia, interagia, gostava, não, poxa, legal, muito bacana, só que aí eu chegava e falava, poxa, então quando você chegar lá no seu escritório, você já pode convencer o seu chefe a migrar. Aí o cara chegava para mim e falava, Davidson, mas lá na minha empresa, a gente ainda está usando .NET 2.0, agora só para informação, já está no .NET 4.5. Não, a gente está usando .NET 2.0, a gente ainda está no Webforms, que é coisa assim, de tecnologia de 2005, a gente está em 2014 agora. Então, isso era meio que assim, era uma barreira, então uma coisa que eu entendi nesse tempo que eu passei dando aula no Brasil, é que se o cara ele tem a criatividade, se ele quer ser o novo Zuckerberg, o novo, aquele cara lá, o dono do, o novo Sergey Brin, entendeu? Ele vai ter que sair da empresa dele e ir para um lugar que, onde ele possa usar uma coisa mais nova, ou ele abra uma empresa própria, ou se não, ele pode ir, creio eu, me corrijam se eu estiver errado, para uma agência de publicidade que está sempre se atualizando de forma mais dinâmica, sempre tem uma campanha, um site que está rolando e precisa de usar uma tecnologia um pouco mais nova, um Paralax, que é usado com isso e aquilo, entendeu? Só assim, então a gente tem uma safra até relativamente boa de programadores, eu estou falando assim, safra que começou a programar há 10 anos atrás, a gente tem uma safra relativamente boa de programadores experientes agora, que nunca, ou muito dificilmente, vão pegar uma tecnologia mais recente para usar, entendeu? Já a safra mais nova, já está um pouco mais mimada, porque tem Twitter, vou mexer nessa API, vou fazer isso, esses aí que realmente estão querendo, tipo, não, eu vou trabalhar em uma empresa que vai me deixar rico, e aí chega, é contratado para uma empresa, passa o primeiro mês na empresa, já começa a desanimar, porque quando chega, não está trabalhando em algo novo, ainda está usando ferramenta, de quando minha avó tinha a dente, entendeu? Então, é difícil, assim, operacionalmente, de você manter essa mentalidade de, quero ser o próximo Zuckerberg, quero criar um Facebook, é difícil demais, entendeu? Tem gente assim, mas é muito difícil, a empresa tem que se preparar para um cara que tem esse tipo de criatividade, mas também o cara tem que se preparar para o mercado, já tem que esperar que não, não é as mil maravilhas, porque até as rosas, que são lindas, tem espinho, isso que eu falava para o pessoal que estava tipo, ah, estou saindo da faculdade, vou arrumar um emprego, não, vai ser legal, cara, se liga, a rosa tem espinho também, e dói, e dói. A gente tem aqui no Brasil, uma dificuldade, por exemplo, de mão de obra, na questão de engenharia, agora estamos chegando naquela parte de medicina, tem tendências a faltar, enfim, questões mais técnicas e profundas, geralmente o Brasil consegue perder em uma constante, a ponto de a gente precisar oferecer o dobro do salário para eles voltarem, você acha que se não reconhecermos o trabalho do programador, ou não compreender efetivamente o potencial, pode acontecer a mesma coisa? Você acredita que pode ter, ou já tem até essa escassez de profissional bom? De profissional bom, com certeza, tem muito programador pé de boi, que assim, eu falo por experiência, já precisei da manutenção de código, que assim, praticamente me fez chorar sangue, entendeu? De que assim, estava funcionando, só que era sujo, era impossível de manter. O problema, sem querer me aprofundar muito, e sem querer filosofar demais, o problema assim, é fácil de ser identificado, é claramente a educação, porque se estivesse faltando só médico, a gente poderia de repente falar que, ah, é porque está faltando escola de medicina, se estivesse faltando só engenheiro, ah não, porque está faltando escola de engenheiro, né? Mas, como o problema é medicina, engenharia, TI, não vou dizer que está faltando, porque TI é alguma coisa mais fácil, você não precisa de ter uma, uma graduação e tal, né? Per se, mas está faltando também bom professor, está faltando um monte de coisa, então, claramente a educação, esse é o primeiro ponto. Se eu entro na faculdade de medicina, ou de engenharia, que já são faculdades difíceis de entrar, significa que eu tenho uma boa educação, e que eu estou indo atrás do dinheiro, se eu não, se eu nem gosto dessas, dessas matérias, dessas disciplinas. Mas, se eu vou ficar nessas faculdades, então, isso daí já vai depender de mim, pô, bate que no primeiro semestre de medicina, praticamente metade da turma já vai embora, né? Não aguenta, não quer, não conseguiu passar, enfim. No caso da TI, o buraco já é um pouco mais embaixo, porque, aonde que esse cara vai trabalhar? Porque se o cara, ele entrou na faculdade, por exemplo, de TI, ou se ele aprendeu, por conta, ele vai trabalhar num banco, que tem um processo de seleção muito difícil, geralmente, vai trabalhar numa empresa que, por exemplo, que faz sistemas de auditoria, sistema de contabilidade, onde o processo de seleção pode ser até muito fácil, o cara pode, de repente, até entrar, mas ele não vai ficar, né, porque ele não é bom, ou se não, o cara vai desistir de tudo, vai falar que o Brasil é uma porcaria, e vai querer sair do país. Aí já tem um outro problema, né, que é o idioma. Se o cara não consegue falar outro idioma, porque, de repente, não teve interesse, então, não dá, né, e no caso da informática, principalmente, assim, já englobando toda a informática, né, eu não vou dizer aqui, não vou ficar ditando regra que a pessoa tem que saber inglês para poder se dar bem em informática, né, mas a verdade é que a pessoa tem que saber inglês para poder lidar com informática, porque todo material bom, pelo menos os melhores materiais, são escritos em inglês, né, então, se o cara está na faculdade dele, se o cara está aprendendo, está lendo, e todos os materiais em português, ótimo, muito bom o que você achou, parabéns, é isso aí, só que com certeza ele só vai conseguir se aprofundar mais se ele pegar o mesmo material em inglês, porque o material em inglês, ele vai ter um monte de referência de outros sites, ou de livros, etc, e em inglês, que vão dar um conhecimento muito maior, né, então, é difícil reverter isso, viu, é difícil, tem bastante programador bom, tem bastante informático, né, vamos chamar assim, que nem quando eles falam em Portugal, bom, mas, todos os bons, eles já são muito bem pagos, já estão trabalhando em empresas enormes, ou de repente, fundaram startups aí no Brasil, ou de repente, saíram do país, ou de repente, né, ou de repente, desistiram, desistiram de TI, né, ah, não, desisti de TI, agora eu virei pai, vou virar dono de casa, deixa a mulher trabalhar, enfim, existe essa realidade aí, infelizmente. agora, a gente está no, aquela pergunta bem, bem, a la CNN, estamos em um mundo globalizado, na verdade, temos aí, a grande terra prometida, que é o Vale do Silício, temos o Canadá, que, recentemente, começou a investir nas pessoas, para poder criar um polo de tecnologia lá, aqui no Brasil, isso ainda está engatinhando, temos pequenos polos de tecnologias, em cidades bem distantes, por exemplo, em Jogê-Vilha tem uma, onde nasceu, por exemplo, Conta Azul, que eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal, que é sensacional, você acredita que esse atraso, da gente, realmente compreender, olha, esse é o trabalho do TI, esse é o trabalho de comunicação digital, você acha que isso vai atrasar o Brasil como um todo, pelo menos, para alavancar um pouquinho menor nesse sentido? Vai, vai porque, porque a TI, querendo ou não, a TI gera uma movimentação muito grande de grana, você vê que as empresas, por exemplo, no Vale do Silício, se a gente for falar, por exemplo, só de, não aprofundando na TI, de fato, mas aprofundando, por exemplo, nos lugares, todas essas empresas, elas pagam taxas, pagam impostos, elas contratam, então, e essas pessoas que elas contratam, elas vão gastar dinheiro ali na região, vão movimentar a economia, né, então, se a gente pega e, por exemplo, cria, às vezes, ocorrem essas ideias malucas, né, pega o Tocantins, que é um estado que, aparentemente, não deu certo, a gente nunca ouve falar do Tocantins, então, pega aquela região, pega uma cidade, não precisa ser Palmas, pode ser uma outra cidade qualquer, e cerca, sei lá, faz ali de, de 20 km², uma área onde só vai ter empresa, suponhamos, de TI, que é o tipo de, de empresa que, geralmente, paga bem, tem um pessoal bastante qualificado, né, e que vai trazer um know-how bacana, a longo prazo, né, então, a partir do momento que a empresa está instalada ali, que várias empresas estão instaladas ali, então, toda a região começa a se movimentar, e já vai ter construção de aeroporto internacional, porque empresas internacionais vão, né, então, foi mais ou menos isso que aconteceu, por exemplo, em Las Vegas com os cassinos, né, eles pegaram uma área no meio do deserto, colocaram um cassino, e hoje todo mundo vai lá, né, se você tirar os cassinos, não tem nada lá, né, o Vale do Silício foi praticamente a mesma coisa, uma área boa, né, propensa a ter uma safra bem bacana, e todo mundo resolveu migrar para lá, tirando a Microsoft, que ainda está em Washington, né, mas, mas assim, isso, isso realmente, assim, a longo prazo, a gente já está perdendo para a Índia, com relação à TI, né, uma brincadeira que a gente faz no escritório, que se a gente for para a Índia, e, e jogar uma pedra, né, essa pedra vai, pelo menos, assim, tem 90% de chance de acertar alguém de TI, entendeu, então, e a gente só está perdendo para a Índia agora, porque eles pensaram nesse tipo de coisa 20 anos atrás, né, então, querendo ou não, a gente já está perdendo, a gente, não tem investimento para TI, não tem regulamentação, não tem regulamentação, não tem absolutamente nada que proteja o mercado, né, e, e com certeza, muitas das empresas grandes, elas só estão, elas só colocam o centro de desenvolvimento, eita, elas só colocam o centro de desenvolvimento no Brasil, porque é barato, barato, mas a partir do momento que não vai ser, que parou de ser barato, elas vão migrar para outros lugares, né, e pode notar que todas essas, essas, nossa, está difícil hoje, viu, tranquilo, é, 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 já são quase meia noite aqui, todas essas empresas que colocam centro de desenvolvimento no Brasil, elas vão levar estrangeiros, é, não porque a mão de obra local é ruim, mas é porque a mão de obra de fora é boa, entendeu, entendeu a diferença? A mão de obra local, ela pode ser até boa, só que eles têm confiança na mão de obra estrangeira, né, é por isso que, É aquela questão, né, o, desculpa, cortar, mas assim, por exemplo, o Brasil hoje está nos BRICS, né, que são os países que deveriam ser os países do futuro em desenvolvimento, mas não à toa você vê, até em seriados de televisão, ou então em documentários, que existem bastante indianos no Vale do Silício, então qual foi a grande diferença deles para nós, né, onde que nós, aspas, estamos errando, ou então atrasando essa evolução, por que que não aparece ali também, brasileiros, ou até, por exemplo, a própria China? Educação, é educação, aí a gente já volta naquela coisa de investimento em educação, você vê que a gente, como tem essa coisa da cultura americana sendo, né, passada pela TV e tal, o PSTU e tal, a gente sempre tem essas coisas de programa americano e tal, a gente vê mais ou menos como é que é o sistema de ensino deles, bom ou ruim, muita gente passou anos indo para lá para poder estudar, então isso já meio que atesta que o sistema de educação deles é bom, né, como o sistema de educação deles é bom, e também você tem um certo de incentivo a fazer as coisas, né, então você acaba tendo um crescimento, aquele grupo ali acaba crescendo, agora a escolha daquela região, realmente, assim, para mim pelo menos é um mistério, eu nunca cheguei a ler, nem nada, mas certeza que foi uma região ali propensa a já ter isso. No caso dos BRICS, você vê que a gente já está cercado de culturas que, assim, tirando a China, porque realmente, assim, a China é algo um pouco difícil de ver, eles têm o exemplo da mão de obra barata, mas eu não vejo desenvolvimento ali, pelo menos, assim, até hoje eu nunca ouvi falar, assim, tanto de desenvolvimento na China, mas a gente já está cercado, por exemplo, pela Rússia, que tem desenvolvedores muito bons, e pela China, pela Índia também, que tem uma galera muito boa saindo de lá, né, então, não tem, eu não sei por que o Brasil entrou no BRICS, a gente tem muita coisa, assim, boa no Brasil, de fato, né, produtos, etc, etc, só que se for para falar de tecnologia, o Brasil não tem nada ali no BRICS, o Brasil simplesmente vai entrar como consumidor de tecnologia ali, entendeu, não tem nada, assim, para dar, ele só vai dar o dinheiro para pegar a tecnologia deles, mas, de resto, assim, né, a gente falhou mesmo porque a gente não investiu lá atrás, em educação, que nem a Índia fez no final da década de 80, que eles começaram a expandir o sistema educacional e começaram a melhorar a educação, mas, mesmo assim, ainda está falho lá, só que, proporcionalmente, eles são melhores do que a gente, na questão de tecnologia. Então, Davis, entrega uma dica aí para quem é programador e quer sair do país para ter outra experiência ou trabalhar de fora, quais são as dicas de ouro que você pode entregar para essa pessoa? Tá, bom, primeiro é o óbvio, né, aprender inglês, e não é aquele inglês do tipo, eu sei verbo to be, eu sou especialista em verbo to be, não, tem que ser fluente, assim, no sentido de eu consigo entender 90% de um filme ou de um episódio de um seriado qualquer, sem legenda. Under the Dome, então, assim, nem se fala o melhor que tem, Stephen King, the best. Bom, é, então, primeiro, o inglês fluente ajuda para caramba, ninguém vai querer negociar com você em uma entrevista, se você ficar, é, 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 puxa, como é que é isso mesmo? É, é, ninguém, assim, já vão te cortar logo de cara. Segundo, é, tem muita empresa que dá valor à universidade, à faculdade, só que tem muito mais empresa que nem liga para isso. É, as empresas que geralmente dão valor para a faculdade são bancos, tá, que eles têm que cumprir uma meta, geralmente, de, ah, eu tenho 100% de funcionários qualificados, todos com universidade, e eu já ouvi de um funcionário de um banco, aqui em Praga, que não importa se você estudou oceanografia e está trabalhando com TI, o importante é que você tenha o terceiro, terceiro grau completo, você é velho pra caramba, que você tenha a faculdade, né, completa. Ah, outra dica, assim, muito boa, é, chegou, chegou no estrangeiro, claro, né, mandar currículo, né, e tal, o ideal é sempre você viajar e tentar mandar currículo do local que você está, tá, então, vai pra, quer trabalhar na Espanha? Vai pra Espanha, passa um mês de férias, se puder, passa um mês lá, compra um chipzinho local, né, e começa a mandar currículo, com aquele telefone lá do chipzinho local que você comprou, né, do SIM card. E porque quando eles verem que você está na Espanha, você tem mais resultado, né, se eles verem que você está no Brasil, eles vão olhar, ah, mas, poxa, vou ter que trazer o cara pra cá, pra poder fazer as coisas e tal. E, enfim, conseguiu, bateu no estrangeiro, está morando fora, esquece tudo que você aprendeu no Brasil sobre morar fora, sobre morar fora do país, porque é completamente diferente. Estereótipo existe por uma maneira, e a gente é muito estereotipado, tá, tipo, sempre que eu chego pra me apresentar pra alguém, a pessoa já associa com carnaval, samba, futebol, Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Então, assim, esquece, ignore esse tipo de coisa, foca só no seu trabalho, entendeu? Porque, se no Brasil você já trabalha muito, quando você chega fora do país, você tem que trabalhar ao dobro, pra poder compensar que, né, tipo, como agradecimento de que, primeiro, o cara te contratou, e, segundo, pra mostrar que o estereótipo de que brasileiro é preguiçoso não é verdade, né? É isso. Muito bom! Então, vocês ouviram aí uma horinha de Davidson Souza, direto de Praga. Aliás, quem quiser mais dicas, tem o seu blog, né, Davis? É, tem o blog, DavidsonSouza.net, né, que tá aí online, reformado, bonitinho, ainda tá meio bugadinho, mas, né, a gente chega lá, a gente chega lá. Trabalho em TI é trabalho constante, nunca para. Então tá aí, se você tiver mais dúvidas, fique à vontade, não só de entrar no blog, mas também mandar por aqui, a gente encaminha pro Davis. Quero agradecer vocês que estão até aqui agora, por favor, clique no joinha, clique em assinar o canal, que ajuda bastante. E, Davis, eu quero agradecer muito a sua participação pelo aceite também, compartilhar um pouco da sua experiência e do seu expertise conosco, e eu abro espaço para as últimas palavras. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família. Isso eu não duvido, hein? Tá longe e aproveita. É, não, é a família espalhada pelo mundo. Queria agradecer também por você ter adiantado a entrevista, basicamente por causa do fuso horário, né, porque senão, pra quem não sabe ou não calculou ainda, a entrevista, se ele mantivesse no horário das nove no Brasil, eu ia ter que ficar acordado até as duas da manhã. Foi bacana isso, brigadão, né. Obrigado pela oportunidade de também explicar um pouco aí sobre o que que acontece depois que as ideias saíram da criação e foram pra produção. Acho que é bacana as pessoas entenderem um pouco disso. E é isso aí, né, vamos que vamos. Então tá certo, brigadão, Davis, brigadão, pessoal que tá ouvindo até agora. Semana que vem tem mais, você sabe, assina o canal para receber ou então entre nos nossos canais sociais. Só procurar pelo Social Plus Entrevistas. Júlio Moraes fica por aqui, uma boa semana pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.